Acabei de encontrar aqui o Pumba, ele tá ali no meio do mato, eu vou caçar ele pra ter uma carninha a mais. Desculpa aí, Timão. Tá bem ali, ó. O Javalizinho. Vou chegar aqui por trás dele. Acho que ele não me viu ainda. Eu acho que agora que eu tô grandão, eu consigo derrotar ele. Eu tava pequeno antes e aí tava meio difícil, né? Mas agora que a gente é adulto, dá pra caçá-lo de boa. Eu já tô ficando com fome ali. Ah, eu acabei de escutar Estegossauro e Carnotauro aqui na redondeza. Então a gente vai ter que ficar bem atento. Eles gostam de passar por aqui pra caçar esses Javalizinho que tem por aqui. Ali, ó. Não me viu. Foi, 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 foi. Aí, peguei. De frente mesmo. Caraca, dei umas mordidas e tomei uma ainda. Eu vou ficar girando aqui porque eu quero brincar um pouquinho com ele. Beleza, ele tá ali, ó. Parou. Ok. Vou dar um giro. Oh, quase ele me acertou. Caraca, quase. Ó, vou morder ele. Foi. Aí, acertei. Beleza. Aí ele vai fugir. Ah, ele vai fugir! Peguei. Aí, ó. Caiu, galera. Vai tomar umas mordidas aí. Vou soltar. Beleza, não quero, né, gastar. Tá cansado já, ó. Tá cansado. Caiu. Aê! Opa! Nossa, eu gritei sem querer. Vamos ficar agachado aqui. Tem nada em volta. Ó. Escutei alguma coisa ali na água. Eu espero que não seja um deino. Porque daqui a pouco eu vou ter que tomar água. Vamos comer aqui bem de boas. Tranquilo. Observando ao redor. Como eu falei, tem estegossauros e também carnotauros aqui na área. Vou até deitar aqui agora um pouquinho. E ficar observando. Aproveitar que tá de dia, né. Então a gente... Olha o carnotauro, eu falei? Nossa! Ah, era um carnotauro, velho. Ele me viu já. O cara... O cara deve ter visto eu caçar e esperou eu caçar. Pra depois tomar de mim, né, carno? Super talhão. Ó. Ó, se levantou. Mandar amizade pra ele. Ah, ele mandou amizade também. Aê, brother. Beleza. Eu falei, galera, que tinha carnotauros aqui? Daqui a pouco a gente enxerga o estegossauro. Ó, correu pra lá. Foi pro meio do mato já, beleza. Aê. Vamos voltar aqui agora. Dá mais uma mordida aqui no nosso javali. E já era. Só ficar observando porque pode ser que tenha deino. E eu tinha escutado, acho que era um deino aqui. Ó. Caraca, tem um Uta aqui, velho. Ó. Ah, era do carnotauro. Por isso que ele tava nessa parte aqui. Agora faz sentido. Ou é de deino? Pode ser que tenha um deino aqui, não um carno. Tipo, o carno saiu correndo porque viu o deino. Tá, não tá não. Beleza. Acho que não. Acho que é do carnotauro, pelo visto. Mas por que que ele foi pra lá, então? É, não sei. Fica aí a curiosidade. Eu não sei você. Mas eu não quero mais brincar disso, não. O carnotauro tá lá no meio do mato, velho. Tô vendo ele daqui, ó. Não sei se vocês tão enxergando. Mas ele tá escondido lá. Cara, que tá muito longe, sério. Não vai dar pra ver direito. Eu já não tô vendo direito. E eu acabei de escutar agora um tenonto aqui do lado. Eu acho que é um tenonto, pelo menos. Ou é o estegossauro ainda. E aí eu tô confundindo. Mas ó. Gritou de novo. Pra cá, ó. Falei? Tá o carno ali. É capaz do carno agora ir pra lá? Ali, ó. Falei que era um tenonto lá correndo lá, ó. Deu pra ouvir o gritinho do meliante. Eu acho que ele tá fugindo do carno. Assim como aquele uta na água lá. Que tá caído. Agora eu vou dar mais algumas mordidas aqui. Daqui a pouco a gente vai embora. Eu já estou agora migrando, indo em direção à praia. Eu só tô seguindo o rio aqui pra ver se eu encontro algum utinha. Aí eu já, né, faço uma amizade e levo ele junto comigo. Tô correndo aqui. Tô escutando o grito de tenonto e grito de carnotauro. Eles devem estar lutando agora. Acabei de bater a cabeça numa árvore. Pronto. Saltei por ela. A gente faz isso, né, galera? Salta em cima dos obstáculos. Tem um carnotauro bem ali, galera. Eu tava cruzando pra cá pra correr em direção à praia, que é reto. E aí eu vi ele, ó. Tá ali, ó. Ele começou a me ameaçar e depois saiu correndo pro lado. E olha aqui. Caraca, passou. Oi! Nossa, velho! Nossa, que susto! Eu fui olhar o piteira. Ah, não. Vem aqui. Vou pegar. Ele não é tão grande assim, pelo visto. Olha o piteira cruzando. Quase que ele me acertou, velho. Ah, eu não posso ficar olhando pro piteira, sério. Piteira me atrapalha. Quase soltei nele. Ah, eu vou pegar. Vem. Correu. Bah, vou ter que fugir, galera. Infelizmente. Dei muita bobeira. Sério. Fiquei olhando pro piteira e aí o carnotauro quase pegou. Tô fugindo aqui, galera. Enquanto os piteiros ali também estão tentando atacar o carno. Ó o carno, ó o carno. Toma. Aí, beleza. Girei. Cara, o carno é muito rápido, sério. Mas que é mais rápido que eu, velho. Aí, corri pra cá. Vamos entrar no meio do mato. Tentar dar uns dribles aqui. Cara, que tomei uma surra do carno, sério. Tomei uma surra mesmo, admito. O problema é que eu fiquei olhando pro piteira. E aí, me perdi tudo. Você é vergonha da profissão! Acabei de chegar aqui da praia. Saltei dessa altura aqui e sobrevivi. Eu ainda tô sangrando devido à batalha contra o carnotauro. Até que foi rápido chegar aqui. Não tava tão longe assim. E eu já enxerguei duas tartarugas. Ali estão elas, ó. Eu vou me aproximar um pouquinho mais dessa aqui. Olha que bonitinho. Tem uma aqui e tem outra pra cá. De repente, eu fico andando nessa praia e capturando algumas tartarugas. Eu vou pegar aquela ali, ó. Que tá no meio do mato. Vou pegar essa aqui, ó. Toma. Caraca, dá um ataque aqui na tartaruga. Aí, tartaruguinha. Vai virar meu alimento aqui, ó. Pronto. Perfeito. Tem uma galinha ali, ó. Tem uma galinha ali, véi. Peraí. Deixa eu pegar aqui um pedaço da carne. Vou devorar. E vamos ver aquela galinha ali, ó. Olha só, bem aqui, ó. E tem outra tartaruga lá na frente. Caraca, tá cheio de tartaruga, véi. Ó a galinha aqui, ó a galinha, ó a galinha. Peguei. Ha, ha, ha. É, belezas. Caraca, girando a galinha frenética agora. Eu vou entregar aqui pras tartarugas como oferenda. Aí, tartaruga. Pega aí, ó. Pode se alimentar agora. Tartaruga jurássica. Ih, rapaz, ela quer me atacar. Calma. Vamos subir em cima dela, vamos ver se dá. Vamos chegar aqui, ó. Peraí. Foi. Aqui. Aí, quase, galera. Quase. Vamos pegar aqui uma carona da tartaruga. Ó. Aí, saltei. Ah, não rolou, galera. Infelizmente. Opa. Eu ouvi algo aqui. Ô, louco, véi. Tem um siri aqui. Tem um siri. Eita. Nossa, cruzou o piteira. Eu acho que é aquele mesmo piteira que tava lá atacando o Carnotauro. Ah, vou pegar. Ó. Vai passar aqui, ó. Vou ameaçar ele. Ele me ameaçou também. Aí, dei um grito. Eu acho que é o mesmo piteira. O cara tava me seguindo, véi. Ó, vamos esperar ele pousar. Se ele vai pousar, né? Aí, ó. Tá vindo. Toma. Peguei. Aí, já era. E o TAPARÃO. Sai, 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 sai que é sua, TAPARÃO. TAPARÃO. Toma. Peguei. Aí, vai ser tu mesmo agora. Vai ser tu mesmo, ó. Peguei um pedaço dele já. Arranquei aqui, ó. Pega aí, Tartaruga. É pra ti isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora temos piteirinha melanesa, galinha e também temos uma outra tartaruga lá. Caraca, fizemos a destruição total aqui na praia. Mas, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar um likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau. Vamos ficar aqui com as nossas carcaças agora. Depiteira, galinha e tartaruga. E esse siri aqui me encarando, só falta ele pegar uma faca e me ameaçar. Ó, brabo. Mas valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.